O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não pressa essa coisa A outra é boa ainda Meu Deus Bom, dois faróis O par que é da Deixa eu ver a marca aqui Como é que patrocina? Da marca da Cofran Cofran Lanternas A original no caso seria da Arteb Que é outro patamar Tipo Crofran aqui Arteb lá em cima Não tem nem comparação Arteb e Arteb Tem que ter dinheiro Os faróis no caso saiu com 108 É, 108 cada um Daí eu paguei É, daí 108 Essa era 216 E a mulher fez um descone de 1 real E saiu 215 Uma sacola que valia boa ainda Acho que foi por causa disso né E bom, é isso né Dizer que nossa, eu cacei muito lugar aqui Tipo assim, nas lojas, tudo de acessório assim A chave, só que eu não achava totalmente fumê E não achava a borda meio escura assim igual eu queria E eu achava em tricolor Que tipo assim, minha opinião é feio pra caralho Tricolor é feio demais O meu nem é assim Então de original já não é É difícil ver um gol de original de tricolor Porque até a Volkswagen viu que é feio Só que fez o farol Mas ok, sem longa demoração aqui né Vamos mostrar a lindeza desse farol Presta atenção Isso aqui é uma voz protetor aqui Que veio junto aqui E eu ponho aqui, já vou explicar Tantararum Tantararum Suspeirinha Será que vou roubar aí câmera Tantararum Uau É, muito pra caramba Muito demais Um pouquinho de pó aqui né Já uma passada no pano aqui Porque como eu disse, eu tava usando o carro já então Esse vídeo aqui, ele tem soltado Nem soltado Nem soltado Pra você ver esses vírus detalhes Isso aqui mano, parece um espelho De longo prazo, é um espelho É um espelho Pra quem conhece o GOO BOLA GTI Sabe que aqui é a réplica praticamente Não é original né Mas é a réplica Coisa mais linda Tem esse daqui né, o lado Tem que ler aqui Porque eu não sei que lado que é É lá esquerdo né, esquerdo Vamos deixar aqui né Aqui E bom, é aquela borracha de vedação É, não sei se é Problema de GOO Não sei Mas é... E beleza, eu pesquisei E brá 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 E pra lá e pra cá Nossa E achei que o problema era no meu farol antigo E tal E vi um negocinho da borracha né Vou tirar essa coisinha aqui de EVA Que tem a Borracha né E tal E tipo assim Que tinha um negócio meio soldado né E tudo Só que bom Fiz umas gambiás Jogar uns pedaços de limpa Entrar água e tal Porque tava entrando na água no porta-mata A mãe na caixa né Só que eu troquei de caixa Então tipo assim Não queria comer na caixa nova né Puxa velha foi Tô foda Só que Aí Beleza né E tipo assim Pode molhar né Na gambiá que eu fiz Pra comprar outro farol né Pra você ver né Pra fazer um farol Puxa o farol Descortinho da água Pá Molhou Puxa Como assim Puxa esses esquinas pra molhar Precisa na internet O cara comprou o negócio do EVA O EVVA O cara fez os cortes tudo E na caixa veio Falei não vou nem usar isso aqui Porque o problema é no farol Não o problema era nisso Aparentemente Quando eu ponhei isso aí Parou de molhar Pelo teste que eu fiz Então por isso que eu tô usando isso Eu não sei se é defeito de gol Não sei Às vezes é né Vai saber Mas É isso aí né Agora eu vou fazer a instalação aqui Porque o cara é técnico Então Você tem que aprender ali Passo a passo O negócio é complicado Esse negócio de tirar farol E pôr farol aí Porque tá entrando água Perdi as duas porquinhas Então Se a gente tiver Alguma porquinha por aí Perdi Tá com duas só Pode ser que tiver entrando Algum pouco de água É cada porquinha O negócio não tá ajustado Então E quase já perdi Agora só pra trocar os farol Pra você ver o negócio Como que é complicado Mas aqui Você tem que Pó Ter a cabeça Então vou ensinar pra vocês Agora vou assinar o farol Pra vocês Fragar a diferença Do farol Fraga Entendeu? Fica aí com nós aí Pó Sentiu? Pó Vou gastar a bateria aqui Ficar sem bateria depois E já era Agora Fraga a diferença Vou filmar Tirar foto Ficou demais Ficou demais Bom Aqui eu acho que Dá pra ver Eu tô ficando agachado Sério Não fica com esse negócio Calma 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 É Agora sim Vamos fazer o teste da Prodiscambulação Vem ver Nossa Carma Gua Toma E E Esse ع up Me agachou Vamos lá. Vamos embora, o bode veio bem. Bom, para vocês verem como ficou, era bom gravar em uma qualidade mais escura para ficar assim mesmo. Se vai escurecer, não sei. Vai ficar assim. Pode ser que faça o teste da noite, mas não tem diferença no fundo. Agora vou trocar os farols. Bom, aqui está o som, mas o títio de hoje não é som, não precisa olhar para o som. Vou mostrar para vocês aqui onde tem umas coisas. Ah, porque está essa coisa feia aqui. Não, é porque eu arranquei o carpetinho aqui, então é bonitinho. Vou montar isso aqui, porque o problema do farol aí é tempero e a água do lado. Mas ok, vou mostrar para vocês aqui onde fica as porquinhas para você tirar. uma vai ficar aí. Olha que caramba. Aí. Uma vai ficar dentro desse buraco aqui. Que bom, né? Era para ter uma porquinha ali. E a outra, porque foi a mais difícil, eu deixei sempre para tirar. E a outra, ela vai ser aqui. Um pouquinho mais para cima aqui. Você vai subindo aqui e tem. Então eu vou tirar, né? Se encaixa e é coisa rápida. Você vai precisar aqui de uma chave... Deixa eu pegar a foca aí, né? Uma chave 8. É bom dessas aqui, ó. Ou for uma L. É para você pôr aqui. Porque se for com a chavinha de bolquinha, eu não vou explicar. Um bolquinha meio assim, porque lá, meu Deus, você se mata para tirar daqui, porque dá trabalho. Tem que ser uma massinha. Então, massinha, né? Massa demais. Aí, daqui a caixinha que eu ganhei uma vez. Um custo mecânico, né? Por isso que eu sou o cara aqui para desmontar as coisas. Aí, né? Tem uns biquinho 8. O cara aí. Agora... Põe aí já, né? Então, beleza. Eu vou tirar aqui os faróis. E vocês vão acompanhar o vídeo. Aqui, ó. É rápido. Coisa bem rápido, né? Assim. Para se fazer, né? Hum, 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 hum. Aqui, ó. Bordinha. Vou botar aqui no canto para não perder. Vou tirar lá de cima. Tem que ter um jeito aqui de ir aqui. Eu pedi tirar. Então, você fica aqui e vai carroçando ouçando. E, às vezes, até tirou já. Você fica achando que não tirou. Tirou. Porque ele aqui não apertei direito, né? Ele ia tirar mesmo. Você acha que eu sou o besta? Só que nada. Porque o cara é esperto. Já era. Já era. Tirou. Já era. Parou tirado, né? Não sei se vocês podem ver aqui. Vou tirar o solquete aqui e acabou. Ih, ó. É a Artel. Que é a original da Volkswagen. Tem para vocês lá, tá? Então, vou tirar o outro lado lá e já eu volto. Tirei, né? Pra você ver a diferença deles. Então, bom. É isso. Eu vou montar agora. O solquete tá aqui. Então, vou até escapar aqui. Eu nem sei de onde que é. Vai cair mesmo. Não dá choque. Não fica ali. Tá aqui o outro lado também. É isso aí, né? Parece um cara de Mad Max. Ele é muito acelerado. Olha só. Olha só. Olha só. Aqui eu tive um leve problema. Ah, e vem a diferença dele. Esse aqui é diferente, né? Dá certo. Cúbico aqui, ó. Bom, eu tive um leve problema por conta que... O solquete não dava certo aqui, entendeu? E aí vem uns pilhinhos juntos. Esse aqui é o maior. Tem duas entradas. Então, tem que fazer tipo uma gambiarra. Se você quiser que fica mais acuxado o negócio, você passa uma fita do lado. É gambiarra. Porque, tipo, o solquete que dá certo esse aqui é outro. Então, tem que comprar um solquete. Eu não vou comprar um solquete. Então, não vou usar um solquete hoje não. Eu vou gastar dinheiro pra gente cantar. Então, você coloca um negócio aqui e vai fazer uma gambiarra no negócio, tá? Você vai encaixar aí. Então, tem que comprar um solquete. Vou mostrar aqui pra vocês mais perto. Bom, é sobre isso que eu tô mostrando pra vocês. Olha como que é aqui. E olha como que é o original. Ele vem com o próprio janelo e, tipo assim, é bem diferente. Então, quando você vai encaixar aqui... Esse é o certo, velho. Vai encaixar aqui certinho. Ó. Pega o solquete. Vira da mãe. Pega o solquete. Se encaixa aqui, ó. Ele não fica tão bem encaixado. Ele tá encaixando o caso do negócio aqui, ó. Então, você vai... Você tem que deixar ele no... Sempre no primeiro. Pra tirar ele é fácil. Você abaixar aqui. Abaixar o original, né? Do soquete. É. Forçar um pouquinho. Que ele logo sai. Tô com uma mão só. Mas ele sai. Então, você tem que... É, ele saiu junto. Então, você tem que deixar nesse... Primeiro lugar aqui, ó. Ó. Pera aí. Calma aí. Que eu almoço aí. Meu Deus do céu. Cai em tudo. Calma aí. Eu vou mostrar pra vocês aqui... Como que ele coloca no... Como que serve no original. Que é feito já, né? Pra ele. E cabe assim. Soquete miserável, hein, tá? Tipo assim, ó. O bicho encaixa. Caixa perfeitamente, ó. Daí. Caixa perfeitamente. Caixa perfeitamente. Nossa, aqui tem alguma coisa errada. Aí, encaixou. Caixa perfeitamente. Então, tudo isso. Se você abaixa pra baixo aqui, eu vou solta. Eu vou montar agora. Chega de enrolação. Música Como que isso vai dar certo? Me diga Você parece burro Ei, mas é burro Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara Nunca vi Duas horas depois Isso muda demais Mas Não dá para usar as mãos aqui para cair muito rápido Eu não sei o que chama isso aqui Bom, agora eu vou perceber que minhas luzes de reto estão com mau contato Minha luz de freio está cedendo só uma Caramba Então, bom Vocês viram como ficou o farol aí Ficou, tipo, sensacional Gostei muito do... da... o farol Aparência, a aparência do farol Gostei muito, então... assim, ninguém comenta Gostei que não foi em sites, então não vou passar nunca aí não Fazer nem propaganda não Eu escondo um real, minha sacola é ruim, então Não é essa Mas, né... o bichão ficou... do talento, aí Coisinha linda O cachorro está escondendo E é um viveiro Precisa dar o barulho De... Tito, tit, 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 tit Para vocês de mais perto Olha isso Que lindo Tentando esse escape aí, então Nossa Muito lindo Fumezinho do lado, aí Como eu falei para vocês, né Do GTI O bicho está com o KGTI De que eu tenho que tirar aqui Gol 1 O KGTI agora Nossa, 2.0 do lado ali Meu Deus O motor tem muito Só o cara de fora Bicho Nave demais Então, é isso aí, né Beleza Obrigado aí por assistir o vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal E Compartilhe com os amigos Quem não sei Acho que vai gostar do vídeo E é nóis, beleza Como é que foi isso aí E é nóis Até o próximo vídeo, beleza Alô Oito A hora caiu tudo aqui Tudo aqui para Deixe seu like E aí E aí